Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a vigília do melhor da terra. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às 19h30, realizando esta reunião. É uma reunião para quem quer ser cabeça, baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Isso é uma promessa de Deus para quem crê. Você pode comer do melhor desta terra. É para você. É para todo aquele que crê essa promessa. Olha o que diz aqui em Juízes 6, no versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianetas. Isso aqui nos ensina muito. Algumas pessoas, elas param a vida, elas ficam esperando um momento favorável, perfeito, compreendeu? Para agir na vida, para tomar atitude. Deus está impulsionando a pessoa a tomar atitude. Bom, mas as circunstâncias não são favoráveis, então não posso agir. O Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Você vê que quando uma pessoa tem atitude, ela decide agir, nada vai impedi-la. O Gideão não ficou lá parado dizendo, é, não dá para malhar o trigo porque eu não tenho um lugar próprio para isso. Não dá para malhar o trigo, sabe? Porque não tenho condições para fazer isto, eu só tenho um tanque de prensar uvas. Como é que eu vou malhar o trigo num tanque de prensar uvas? assim tem sido a vida de muita gente. Ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho isso? Como é que eu vou agir nisso se eu não tenho aquilo? E assim o tempo passa, vai passando, as frustrações aumentando, a pessoa cada dia mais frustrada, então fica mal-humorada, crítica, de mal com ela mesma, ela fica mal com ela, porque ela não está, ela não atinge realização. Mas por que ela não atinge realização? Ah, porque eu só tenho um tanque de prensar uvas. Como é que eu vou malhar o trigo num tanque de prensar uvas? Já pensou se o Gideão tivesse parado a vida dele e deixado de agir porque ele não tinha o lugar certo, não tinha como fazer para malhar o trigo? Ah, então não dá para malhar o trigo. Eu fico sem comida, eu fico sem realização, eu fico sem atingir o propósito, o meu objetivo, porque eu não tenho como fazer isso aqui. Mas você vê que isso aqui foi fundamental para Deus agir na vida dele. O anjo do Senhor estava ali sentado há muito tempo, certamente, observando a atitude dele. Certamente observando isso aí. Uma pessoa que era capaz de agir com aquilo que ela tinha. Bom, eu não tenho um lugar apropriado para malhar o trigo, mas eu tenho um tanque de prensar uvas e eu vou usar isso aqui mesmo. E ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele não deixou de malhar o trigo? Ele não deixou de tomar atitude? Ele teve atitude? Ele não ficou lá de bracinhos cruzados dizendo, é, não dá para fazer porque a situação não é favorável. Tem midianita para tudo quanto é lado. Tinha gente escondida. Se eu ler aqui para você, ó, tinha gente escondida na montanha, nas cavernas, nas fortalezas e ele não. Tinha gente escondida para tudo quanto é lado com medo dos midianitas. Ele não estava escondido. Ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Entendeu? Tudo bem que ele estava escondendo dos midianitas, por quê? O trigo, porque eles saqueavam tudo. E quando eles chegavam, eles deixavam um rastro de destruição. A Bíblia diz. Mas ele não se intimidou. Ele continuou agindo. E agindo com aquilo que ele tinha. E eu penso que é isso que o Senhor está dizendo a você. Às vezes tem uma situação na tua vida que tem realmente deixado um rastro de destruição. Mas você não pode parar. Talvez tem gente se escondendo de tudo quanto é do lado de cá, do lado de lá. De todos os lados. Você vê gente com medo, gente fugindo, gente falando de forma melancólica, gente fugindo da vida, gente se entregando. Mas o Gideão não se entregou. Você não vê ele escondido em cavernas, em montanhas, em lugar nenhum. Ele estava ali. E é isso que Deus está dizendo para você. Deus não quer você se escondendo. Deus não quer você se envolvendo com o rastro de destruição. Com os problemas. Deus não quer que você coloque obstáculos para agir. Deus quer que você faça como ele. Não fuja, não se esconda, não se envolva com o problema. E usa o que tem. Malha o trigo no tanque de prensar uvas. É isso que Deus quer. Usa o que você tem. Mas não deixa de agir. Não deixa de tomar atitude. Se o que você tem é um tanque de prensar uvas e você precisa malhar seu trigo, malha num tanque de prensar uvas. Entendeu? Usa o que você tem e Deus vai te abençoar. Foi essa atitude criativa, ousada, de fé. É que o anjo certamente estava observando ali e observando o que estava dentro dele. Um homem capaz de reagir a uma situação. Enquanto tantos estavam escondidos, ele estava ali. Tantos estavam com medo, ele estava ali. Quantos que vivem apresentando inúmeras desculpas e justificativas para não agir na vida? Ah, não está perfeito. Ah, o tempo não está favorável. Ah, não dá para fazer. E é por isso que você encontra tanta gente chateada, frustrada na vida. Porque esperando o tempo perfeito, momento favorável, para tomar uma atitude. Entendeu? Mas ele não. E o Senhor viu isso, observou a atitude dele. Malhando um trigo num tanque de prensar uvas. Mas estava ali agindo e fazendo o que Deus espera que a gente faça sempre. O Senhor espera nos encontrar lutando, reagindo, realizando, vencendo obstáculos. Tomando atitudes de fé. E o Senhor está te impulsionando a isso. Em nome de Jesus. Toma atitude. Vá. Certamente, como o Senhor estava observando o Gideão, ele está te observando. E ele quer te abençoar. E ele quer te abençoar. Mas você vê que a gente tem que dar o passo. A gente tem que dar o passo de fé. Tem que ter atitudes ousadas na vida. Não podemos cruzar os braços e ficar aí apresentando desculpas. Que não dá para viver mais, fazer mais, porque eu não tenho isso ou não tenho aquilo. Haja com o que você tem e Deus vai te abençoar. Use o que você tem e Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo, às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará duas reuniões. Às 9 e às 18 horas. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Olha, hoje eu sou uma pessoa completamente realizada. Eu tenho sonhos, né? Coisa que eu não tinha há um tempo atrás. E eu digo hoje que eu não tenho 51, que eu tenho 5 anos, né? Porque eu comecei a viver a partir desse momento que eu recebia Cristo na minha vida. Daí sim começou a minha vida. Eu comecei a sonhar, comecei a viver, eu sou feliz, eu tenho sonhos, né? Coisas que antes eu era pessoa sem perspectiva nenhuma. A minha área profissional hoje é uma maravilha. Eu, assim que eu comecei a... eu recebia Cristo na minha vida, eu já comecei a achar necessidade de trabalhar. Com 47 anos, eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí um dia aqui na igreja eu recebi a palavra que era me lutar com as armas que eu tinha. Aí eu cheguei em casa e falei, bom, a arma que eu tenho é uma agulhinha aqui de crochê, uma agulha de bordado e eu vou lutar com isso que eu tenho. Aí eu comecei, comecei a bordar, era paninho, era toalha e comecei a vender pro pessoal, assim, família, boca a boca, né? E Deus foi me prosperando, até que eu consegui entrar em lojas. Consegui, fui, fui, fui crescendo, fui crescendo. Deus me abençoou com seis máquinas. E hoje, graças a Deus, eu tô trabalhando com empresas. Hoje eu trabalho com empresas. Eu fico muito atento que a bispa fala. Ela falou, eu já procuro mudar. Eu sempre tô atento àquilo que eu tenho que fazer, à mudança que eu tenho que ter, porque senão eu não vou receber as bênçãos. Então, eu quero, eu quero mais. Então, eu tô sempre atenta. 2012, voando alto como águia, o melhor ano da vida da senhora até então. Graças a Deus, eu tô subindo cada vez mais. Cada vez mais, em nome de Jesus. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013. Ano da pesca maravilhosa. O que aconteceu, Silvia? Bom, eu tô, assim, devendo alguns testemunhos, né? Tive, assim, várias bênçãos, várias conquistas esse ano. A primeira, eu fiz um evento, final de agosto. Coloquei nos projetos de conquista que desse tudo certo, que eu conseguisse realizar. Assim, pela primeira vez em quatro anos, eu consegui vender todos os estandes. E se tivesse mais, eu teria vendido. Até eu brinquei com a menina da montadora, falei assim, não tem jeito de colocar estande de dois andares? Porque ficou cliente querendo participar do evento e não conseguiu. Foi uma bênção. Quando você fala de evento, você trabalha com o quê? Eu faço, eu tenho um estúdio de fotografia, filmagem, eu faço a Expo Noivas. Ah, a Expo Noivas. Isso, o evento que acontece ali na Swift. E foi um sucesso. Um sucesso. Um sucesso total e absoluto. Graças a Deus. Já lançamos as vendas da próxima edição, aumentamos o número de estande, já está uma benção novamente. E consegui conquistar meu carro zero. Tirei um carro zero que também estava nos meus projetos de conquista. Para esse ano. Para esse ano. O pessoal falou assim, ah, você financiou. Eu falei assim, não, eu paguei a vista. Né? Ah, você financiou. Eu falei assim, não, eu paguei a vista. Aí teve aqui esse que fez assim. Que bom, né? Porque tem indício, sabia? Tem ou não tem? Já viu quando você dá boa notícia, às vezes, para alguns? Aí você fala assim, ah, mas você financiou. Não, paguei a vista. Deus tem me abençoado para aqui. Ah, que maravilha. A vista. A vistinha, né? Está lá, que tadinho, na garagem, bonitinho, lindo, maravilhoso, uma benção. Foi outra coisa que eu coloquei nos meus projetos de conquista. Outra, minha mãe fez a cirurgia de novo, tal. E aí deu uma diarreia nela que não cortava. Ela ia no banheiro de seis, oito vezes por dia. Não tinha condições nem de ficar assim. Até no hospital a gente tinha que pagar uma pessoa para ficar com ela, porque as enfermeiras não davam conta. E saiu do hospital com essa diarreia que não cortava, não cortava, não cortava, não cortava. E aí eu, acordando de madrugada, comecei a orar e pedi para Deus vir naquele outro jejum do dia dois, dia dois, né? E pedi para Deus curar ela, porque ela já, nesse período, ela voltou para o hospital, internou, ficou dois dias no hospital, o médico falou assim, vai embora, porque não adianta, essa diarreia não corta, a gente não sabe o que é, continua tomando remédio, vamos fazer exame e tal. Aí, quando foi a tarde, eu liguei para ela e falei assim, filha, passou. No jejum? No jejum. Curada, não tem mais nada. O que o medicamento não surtiu o efeito, não resolveu, você falou, vou para o jejum, vou colocar no jejum, vou buscar e após o jejum, acabou. Acabou, não tem mais nada. Fez o exame, mas vai voltar no médico só para mostrar o resultado, mas cortou completamente. Ah, eu esqueci de contar um detalhe do carro. Aí eu tinha que vender o meu carro, né? Para pagar a outra vista. Aí, levei o carro para dar uma lavada, polite, uma amassadinha ou outra, levei no martelinho de ouro. E todo mundo, nossa, está muito difícil vender carro zero, carro usado. Está muito difícil, está barato comprar carro zero, IPI. Você vai pegar nesse carro aí uns 13, 14 mil, se conseguir vender. Eu falei assim, não, eu quero 17. Quero 17 mil no carro, quero o preço que ele vale para a gente tabela. Tá bom. Aí, resolvi anunciar num site aí de venda de veículo, né? Colocou o anúncio na segunda-feira. E meu marido preocupado, tem que vender, porque falta metade do carro para pagar. Tem que vender, tem que vender, tem que vender. Ele falou assim, não, fica em paz, fica em paz, que a gente vai conseguir vender, né? Na fé, pedindo para Deus. Aí, ele colocou o anúncio na segunda-feira, né? E aí, acordei de madrugada, na madrugada de segunda para terça, e orei e pedi para Deus, por favor, Jesus, eu preciso vender esse carro. Só que o anúncio não entrou na segunda. Não entrou na segunda, porque faltava, acho que ele passar o CPF dele, alguma coisa. O anúncio foi entrar na terça-feira, a menina ligou, né? Ele passou, o anúncio não entrou. Menos de uma hora do anúncio no ar, o carro foi vendido. Por aquilo que você determinou? Pelo preço que eu pedi. A pessoa, menos de uma hora, já, o meu marido falou, acabou de chegar o e-mail. O anúncio entrou no ar, chegou o e-mail, eu já liguei para a pessoa, lá de Catanduva, marquei, fui lá levar o carro. Ele já falou, você quer deixar o carro aqui, embora? Eu falei, não tem como, vou voltar de ônibus à noite. Mas assim, foi, né? Eu falo assim, foi a venda recorde do site. Abençoada. Muito abençoada. Como é que vai terminar 2012? Ai, abençoadíssimo, em nome de Jesus. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo, às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará duas reuniões. Às 9 e às 18 horas. Entre em 2013, determinado a projetar os seus sonhos. Quando eu cheguei aqui, totalmente destruindo, devendo para familiares, para agiotas, para bancos. Eu queria ser propagandista. Queria ser pelo menos representante comercial. Deus abriu uma porta para mim como representante em um lugar, na indústria farmacêutica, um laboratório bem pequeno. E cada ano eu via os testemunhos, entrava as campanhas. E eu ia fazendo meus votos, ia fazendo minhas experiências com Deus. E cada ano ia ficando melhor do que o outro. E aí eu entendi que quanto mais você cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das suas. Aí eu dei meu nome para ser obreiro, assumi algumas funções dentro da igreja e minha vida só fluiu. E aí, um ano e meio atrás, eu alcancei o status de gerente de uma equipe nacional de consultores no Brasil. Então, para mim, era muito além do que eu imaginava e desejava. Isso dentro de uma multinacional americana, com pessoas de altíssima qualidade. E aí eu atingi o meu máximo e falei, poxa, não tem mais para onde eu ir. Estou feliz, estou casado, moro no condomínio, não tenho meu carro, conheço Estados Unidos, Europa, o Brasil inteiro, viajo, do que meus olhos desejam. Aí ele criou uma, na minha empresa, uma diretoria nova, que era para trabalhar com contas-chaves. Que era só com governo federal, governo estadual, algo que eu não tinha experiência. Ele me deu essa oportunidade, eu entrei, gerente de contas-chaves. E existia só mais um posto dentro desta área que eu atuo, para eu alcançar. Aí veio a campanha dos meus projetos de conquista para 2012, eu coloquei que eu queria ser tratado de uma forma diferente. Inclusive, no teu projeto, você testemunha, você já teve uma experiência maravilhosa já no começo. Eu já tinha feito, todas as grandes experiências que eu tive com Deus, assim, no campo econômico, foi através de desafios financeiros, de realmente me colocar na dependência de Deus. Aí esse ano, poxa, para não provar alto, então tem que fazer o que eu nunca fiz. Aí eu peguei, votei um salário, falei assim, senhor, eu vou votar um salário inteiro, estamos no começo do ano aí, o senhor vai prover e o senhor vai dar um jeito de eu conseguir honrar meus compromissos. E votei. E aí fui para a convenção e aí o presidente da nossa empresa veio anunciar uma separação que nós estamos tendo dentro da companhia, da nossa diretoria. E ele veio nos participar, que ele iria pagar cinco salários para a nossa equipe, em função dos resultados que nós conquistamos. E aí eu peguei e vim, dei o meu salário todo para Deus, assim, com muita gratidão. Aí fui lá na Honda e tirei um carro zero para minha esposa. E agora, semana passada, eu estava trabalhando em Cuiabá, era sexta-feira, eu estava lá no Mato Grosso, e de repente me ligam para participar de uma conferência e tal. Olha, a gente está te ligando para te parabenizar. Falei, opa, que legal, sobre alguma venda, alguma padronização. Não, nós estamos te parabenizando que da equipe nossa de gerentes de contas-chave, a gente vai te promover ao posto máximo e você agora vai ser a referência para a equipe. Faz 13 anos que eu estou aqui e um ano tem sido melhor do que o outro. Agora eu cheguei aonde não tem mais para onde ir. E agora só se Deus criar outra diretoria, criar outro cargo, outra função, para eu assumir. De conquista em conquista e vitória em vitória para a glória de Jesus. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento, Senhor, por esta vida que talvez está intimidada, está parada, está hiatada. O que não enxerga uma coisa, não enxerga outra e com isso vai parando a vida. Ah, o momento não é favorável, as circunstâncias não ajudam, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso tem esse problema, tem aquele ter apresentado tantas desculpas e justificativas e está hiatado, algemado, acorrentado, não tem atitude. E o Senhor está dizendo, use o que você tem, dê passos de fé, haja em meio a dificuldade. Não se envolva com o problema, não se esconda. Malhe o trigo no tanque de prensar uvas. Haja a sua fé. Dê os passos de fé e eu vou te abençoar. Que esse espírito entre, meu Pai, e comande, controle a vida dessa pessoa. Eu repreendo esse espírito do medo, da covardia. Esse espírito da passividade. Esse medo das coisas não funcionarem. Em nome de Jesus, que essa vida seja liberta e que ela seja munida de força e de poder. E que essa palavra mexa com ela e que ela decida começar a agir. Porque o Senhor está dizendo, faça, haja, tome a atitude de fé e eu vou te honrar. Cobre ela com teu sangue. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas. E-mails e descrevidas. Senhor, eu consagro tudo que foi colocado perto da TVA, água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino milagres e soluções. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que elas tenham com abundância, que elas tenham com fartura. Que elas tenham muito mais. Tenham seus sonhos realizados porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores. Quem planta, acolhe essa atitude de fé, leva a vencer. Levanta essa vida agora, meu pai. Que ela seja erguida e que ela pegue o exemplo do Gideão. Tome atitude de fé. Tome atitude. Que ela não fique esperando o momento, a situação ficar favorável. Tudo perfeito. Que ela haja agora, como ele. Como ele agiu. Que ela use o que ela tem e que ela não se envolva com a situação. Mas haja a fé e o Senhor vai honrá-la. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6. 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz. É onde eu fico e onde vou estar hoje. Às 19 e 30. Com a Vigília do Melhor da Terra. Que é baseada em Isaías 1, 19. Se você está aí, quiser e der ouvidos à voz de Deus, você vai desfrutar do melhor desta terra. E eu vou dizer uma coisa para você. Dê passos de fé. Neste domingo, dia 20. Nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia de 2013. E largar com os meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa. O Senhor nos convida a ir para águas profundas. E às 9 da manhã e às 18 horas eu vou estar realizando essas duas reuniões. De início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. E celebrando a Santa Ceia. Vou dizer uma coisa para você. Esse ano tem tudo para ser o melhor da sua vida. Decida fazer diferente. Pega para valer. Se apega com Deus. Vamos para águas profundas. Vamos viver o poder de Deus. Estabeleça metas. Projetos. Tudo em Deus. Na dependência de Deus. Colocando Deus no controle. Depois você vai dizer. Aliás, você vai dizer nesse programa. Você vai contar nesse programa. O testemunho da mudança da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Deus quer fazer na sua vida. Sacrifica. Vença os obstáculos. Distância. Sacrifica na fé. Faça diferente em 2013. E faça dele o melhor da sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a dar esse passo de fé. Sua vida não vai ser a mesma. Pode ter certeza disso. Conte conosco. Se o Senhor não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 20 de janeiro. Domingo. Às 9 horas. Santa Ceia do Senhor. Com o início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Andem da pesca maravilhosa. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará duas reuniões. Às 9 e às 18 horas. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida. Novos projetos. Grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crer. 2013. Ano da pesca maravilhosa.